Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha Paraíba! Paraibanas, paraibanos, sejam todos bem-vindos à TV Correio e ao programa Cantos e Contos. 21 anos no ar, nesse seu domingo eu prometo a partir de agora uma pancada muito quente de forró. Então é aquele momento que eu convido você a trazer a família toda para frente da TV, afasta tudo o que tiver na frente e pode aumentar o volume do televisor. Os meus convidados de hoje vêm da cidade querida e amada de Sumé. 10 CDs gravados, 20 anos de história, é hora do Cantos e Contos levar a Paraíba inteira o som de forró quente! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto